Espera aí. Pronto, começou a gravar. Então, hoje é a parte do curso que a gente vai entrar na parte prática. Onde foi o Evaldo fez a parte mais introdutória de conceitos? Eu sei que às vezes assusta um pouco, mas assim, pessoal, é impossível você aprender tudo nesse curso que nós estamos fazendo aqui, curto, né? Mas ele é importante que pelo menos ele mostre o quê? Um pouco dos conceitos e aonde você vai ter que correr atrás e aprofundar para você entender um pouco melhor. Então, você não vai aprender tudo nesse curso, mas você pelo menos vai ter o caminho das pedras para você poder percorrer para onde você tem que ir, o tanto que você vai ter que também se dedicar para aprender um pouco mais sobre o assunto. Os cursos também nos mostram isso. Eles mostram as nossas potencialidades, mas também mostram as nossas limitações. E aí a gente corre atrás disso aí para poder melhorar, né? E fazer trabalhos mais interessantes. Eu só vou iniciar aqui, mostrando aqui, pessoal, como o curso está sendo gravado e aí eu estou disponibilizando no YouTube, eu vou deixar algumas orientações aqui, iniciais, para as pessoas que forem assistir. Então, tudo que está sendo os scripts que o Evaldo vai rodar hoje, os bancos de dados que o Evaldo vai rodar hoje, eles vão estar disponíveis lá na descrição do vídeo, tá? Então, quando você abrir a descrição do vídeo, lá vai ter todos os scripts para você poder baixar e você poder rodar. O interessante de quem está aqui presencialmente é porque você pode, já assiste logo de uma vez, porque depois de assistir os vídeos um pouco longo, às vezes pode se tornar um pouco cansativo, mas aqui, pelo exemplo, você já pode tirar suas dúvidas, né? Se você não conseguiu rodar, a gente consegue resolver o problema. Se você tiver alguma dúvida na interpretação do resultado, o Evaldo está aqui. Então, hoje, pessoal, é o dia para vocês aproveitarem para tentar entender um pouquinho melhor aqueles conceitos que foram trabalhados ontem. Não fiquem com vergonha de perguntar, ou tímido de perguntar, porque isso é ruim para vocês. Então, ficou na dúvida, pede para explicar de novo. Não fica, ah, Evaldo, explica de novo aí. Não estou entendendo esse resultado. Não entendi essa parte do script. Então, isso é importante para a gente aproveitar melhor o curso. Eu vou projetar a minha tela rapidamente, só para mostrar o que eu fiz ontem, tá, pessoal? Ontem, o Evaldo me mandou os pacotes que seriam importantes serem instalados para poder rodar os scripts de hoje. Estão vendo a minha tela? Todo mundo está vendo a tela? Sim. Ok. Então, ontem eu mandei lá no grupo, eu mandei isso aqui, ó. Eu vou abrir o R normal mesmo, tá, pessoal? O raizão. E aí eu mandei isso aqui, né? Arquivo, né? Isso aqui vai também estar lá no... Na descrição do vídeo, tá, ó. É só um script com os pacotes, tá, ó. Está aqui curso biodiversidade. Então, eu criei aqui, né, deixa eu achar aqui, que é o... Qual que é? Pacotes para funcional. Tá esse nome aqui, ó. Então, quando você abre, tá isso aqui, tá, ó. Aí, ontem, era para vocês terem instalado, né, os pacotes. E hoje, né, é só fazer... Liberar esses pacotes, né? Então, ontem eu mandei esse script aqui, né, Que só tem os pacotes que vão ser necessários para fazer a parte prática, né, no R. Com os... E a parte também para liberar esse pacote. Acredito que todos devem ter feito isso, né? Quem não fez, tem que fazer rapidinho para o curso não delongar muito. Certo? Então, é isso aqui inicialmente. E deixar também que eu vou... Assim que eu passei no grupo, mas também eu vou deixar disponível lá na descrição do vídeo. Tudo bem? Eu vou tirar a minha tela aqui agora, Evaldo. E vou deixar você apresentar aí a sua. Tudo bem? Ok. Pronto. Então, vamos apresentar a tela. Eu só queria aproveitar para perguntar se vocês estão trabalhando no R raiz, aí mesmo, normal, ou no R Studio. Se tem alguém que está... Para facilitar, tem alguém que não está no R Studio? Tem alguém que não está... Vocês estão no R Studio ou estão no R normal, pessoal? Normal. Estão no R normal. Normal. Eu baixei no R Studio. Normal. Normal. Por menos no R Studio também. Beleza. Meia-meia aí. Não tem problema. Só para saber mesmo, porque aí eu vou com mais facilidade aqui. Tem alguma... Mas acho que dá para ir tranquilo aí, né, Evaldo? Aí você não sei o que você vai fazer aí para envolver a galera aí. Deixar aí contigo. Eu vou ficar acompanhando aqui. Quem tiver dúvida, pessoal, pode levantar a mão ou botar no chat que eu vou ficar aqui observando. Tudo bem? Mas os pacotes, quando baixam, não é tanto faz usar aí um com o outro? Sim. Sim, tanto faz. Só que aí você... Só que você tem que liberar, né, os pacotes. Uhum. É, para liberar, cada script aqui já tem essa parte no início do script, né? Então, se você instalar aqui, quando a gente começa o script, já tem os pacotes aqui para carregar aqui, né? Vocês estão vendo minha tela aí já? Sim. Beleza, está tudo certinho, né? Sim, tudo certo. Ok. Bom, eu... Ô, Evaldo, fale para eles qual que é o script que eles vão ter que abrir. Isso, isso. Aí tem os scripts aí na sequência. Então, vocês vão começar aí pelo que está a aula 1 e 2. Esse é o primeiro. Está todo mundo com o script aberto. Pessoal, olha só, eu só vou pedir assim, porque o Evaldo, ele vai estar no R, e eu vou estar aqui observando. Então, assim, vocês têm que dar o feedback, tá? Se está conseguindo ou não está conseguindo, para eu poder falar para ele, tá? É, e pode abrir. É, pode abrir o microfone e falar, ou falar no chat ou levantar a mão. Então, mas se manifeste, porque senão, senão a gente vai indo, aí você se perde, né? E aí não vai conseguir entender o que está sendo feito. Tudo bem? Exato. E se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, tanto na questão da interpretação, na questão dos códigos aqui no script, qualquer coisa, vocês parem e perguntam. Para vocês não perderem mesmo a oportunidade de entender e de aprender melhor. Ok? Outra coisa? Está aqui. Eu vou partir do pressuposto também que vocês já têm pelo menos um mínimo, assim, de contato, né? Com o R, que o Rodrigo falou que vocês já tiveram algumas aulas. Tem algumas coisas que eu vou explicar e que eu acho necessário, às vezes, fica na dúvida mesmo. Mas pode ser que tenha algumas que eu não explique, né? Que eu passe mais batido. Questões do script mesmo, né? Dos códigos e tal. Então, se vocês tiverem dúvida, parem e perguntam. Ok? Então, está todo mundo com o script aberto. Ô, Evaldo, você vai colocar aquele... Vai colocar o comando para abrir a pasta lá do... Ah, sim. Como eu estou no RStudio... Por causa do pessoal que está no R normal lá, né? Eu estou no RStudio. O RStudio, ele dá aquela opção de você criar um projeto dentro de uma pasta, né? Que é isso aqui, ó. Então, eu nem uso aquele comando de colocar o caminho da pasta. Mas... Para quem não está no RStudio, né? É só fazer aquele comando de você copiar aqui o caminho da pasta. É só você vir aqui, copiar o caminho da pasta. E colar aqui. Aí, aqui você coloca duas... Ou inverte ou coloca duas barrinhas. Funciona do mesmo jeito. Aí, você dá o... Você dá esse comando aqui... E já vai chamar o caminho da pasta. Então, a gente já vai estar trabalhando dentro da pasta que estão os dados. Está todo mundo acompanhando? Sim. É, se ninguém responder, eu vou considerar que vocês estão acompanhando. Então, se não tivesse... Pessoal, é... Se tiver atrasado, fala. Pessoal, vê... Todo mundo... Esse comando é aquele comando base. 7wd, que a gente fazia C, dois pontos, curso biodiversidade, né? Então, vocês digitam da forma que... Vocês podem até ir lá copiar de um script antigo lá e colar aí. Não sei onde vocês salvaram os bloquinhos de notas, né? Mas se vocês salvaram na pasta biodiversidade lá, curso biodiversidade, é só vocês colocarem, copiar aquele mesmo endereço e daí pra frente é só vai dar o ctrl-r lá e pronto. É, só vocês virem aqui na pasta e copiar o endereço aqui em cima. Né? Aí, vocês vêm e colam aqui e mudam a questão das barrinhas. Colocam duas barrinhas aqui. E é só isso. Ok? É... Bom, então, esse primeiro script aqui, nessa primeira parte aqui, né, que tem aula 1 e aula 2, aula 1 eu já vou mostrar diretamente um exemplo do pacote FD, né? Que é esse pacote aqui. Que, assim, é o principal pacote, acho que o mais usado hoje pra essas análises de diversidade funcional. Então, eu vou mostrar um exemplo desse pacote, mas esse aqui é só um exemplo bem básico, que já vem, na verdade, no pacote pra você conhecer, né? Pra você experimentar. E, mas depois a gente vai voltar nele pra fazer umas coisas mais, assim, com os dados nossos e tal, né? Pra ficar um entendimento melhor aí sobre ele. Então, vocês liberam o pacote, né? Fazem esse comando aqui. Aqui ele mostra que foi carregando e tal. Então, esse pacote, como eu disse ontem na aula teórica, né? Ele calcula todos esses índices aqui, de uma vez só. Pra vocês conhecerem alguns detalhes, né? Pra vocês verem algumas especificações, vocês podem chamar o help do pacote mesmo. Então, você coloca uma interrogação e o nome do pacote aqui, né? Aí, você vai mostrar as especificações do pacote, né? O que o pacote faz. Você pode ler aqui, se você não conhece o pacote, né? Pra começar a iniciar nas análises. Você pode ler isso aqui pra entender melhor. Então, o pacote já vem com um conjunto de dados pra você experimentar com esse nome aqui, né? São dados fictícios do pacote mesmo. Então, você não precisa carregar dados aqui pra fazer essa parte. Então, quando você dá um comando nesse nome aqui, ele carrega um conjunto de dados. Aqui, ó. Que apareceu aqui. Ô, Evaldo, você pode... Você pode... Esses dados aí, só pra... Quantas planilhas tem que ter pra abrir? O que que é essa, por exemplo, essa primeira planilha, a segunda planilha, você explica aí pra gente? Sim, sim, eu vou explicar. Então, ele já carrega os dados aqui, né? Que já vem pronto aqui no pacote pra você conhecer, experimentar. E ele já vem com duas planilhas, né? Uma planilha de traços funcionais e outra planilha das abundâncias das espécies. Isso é as duas principais coisas que a gente precisa, né? Pra fazer essas análises de diversidade funcional. Então, assim, Evaldo, se eu for fazer uma análise aqui no R, eu vou ter que ter um bloquinho de notas, uma planilha pra abundância e uma planilha pra traços funcionais. Eu tenho que fazer duas planilhas, então, né? Duas planilhas separadas, porque essas duas planilhas não tem como você colocar junto também. Aquela tá junto porque ela tá em formato de lista, mas são duas planilhas separadas. Deixa eu fazer outra pergunta, pra mim também é importante, pra entender a análise. A sequência das espécies tem que ser igual, né? Ah, sim. Sequência das espécies, aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui na planilha dos traços, você tem os traços aqui nas colunas e as espécies nas linhas, né? Na planilha das abundâncias, você tem que ter as espécies nas colunas e as comunidades aqui nas linhas, ou suas parcelas aqui, por exemplo. E a sequência desses nomes das espécies aqui tem que ser o mesmo daqui, ó. Tem que ser a mesma sequência. Então, você pode organizar, por exemplo, por ordem alfabética, pra errar menos, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque, eu tô falando assim, porque matematicamente vai cruzar as duas planilhas, né? Exato. E tem que estar os nomes iguaizinhos também, porque senão não roda. Você não pode ter erro de digitação, por exemplo, de nome. Então, geralmente, você faz aqui, você tem que colocar os nomes iguaizinhos aqui, nas linhas, na planilha dos traços, e aqui nas colunas, na planilha das abundâncias. Eu também quero tirar outra dúvida, Evaldo, na montagem desses blocos de notas. Então, por exemplo, assim, vamos supor que lá, pegar o trabalho da Tereza, são seis áreas, né? Então, onde tá com 1, com 2, com 3, com 4, então vai ser comunidade 1, comunidade 2, vai ser área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6. É isso? É, aqui você vai colocar as suas, podem ser, por exemplo, as suas unidades amostrais. Então, você quer comparar, por exemplo, se você tiver duas áreas que você quer comparar, por exemplo, aí, no, acho que no caso de você, né, do trabalho, você tem área degradada e não degradada, ou em diferente estágio de regeneração, aí você tem, vamos dizer assim, 25 parcelas em uma e 25 parcelas em outra. Então, aqui você vai colocar as parcelas. Né, por quê? Mas aí eu coloco todas as parcelas. E sim, cada linha uma parcela. Então, por exemplo, eu fiz um bloco e subdividi em 25 blocos. Eu fiz um bloco de 50 por 50 e subdividi em 25 blocos. Eu considero, então, vai ser 25 para cada área. É isso? É, se você está considerando que cada parcela é uma unidade amostral... Entendi. Você tem que colocar... Mas eu também posso considerar o bloco de 50 por 50, acho que caso. Pode, pode. Se você quiser, pode. Tá. Mas o que que seria, o que que você aconselharia? O que que você ficaria mais robusto aí? Então, aí você tem aquele caso de... A questão das amostras independentes, né? Isso. Se você considerar que as suas amostras são independentes, cada linha vai ser uma dela. Tá. Então, por exemplo, você tem 25 em uma e 25 em outra, você vai ter as 25 linhas aqui. Na verdade, as 50 linhas, né? Que você vai ter 50 parcelas. Aqui nessa planilha. É a questão de você considerar qual que é a sua unidade amostral, se elas são independentes, né? Essas coisas... É... Dos critérios que você precisa para fazer estatística, né? Perfeito. Perfeito. Ok. Alguém ficou em dúvida nisso? Que aqui é fundamental. Eu estou perguntando isso, pessoal, porque é isso que o Evaldo falou. Se você não montou as planilhas corretas, não vai rodar as análises, né? Exatamente. E esse é um... Os primeiros e mais... Assim, os primeiros motivos e os motivos mais... Que mais te frustram quando você está começando a mexer no R é a organização de dados. Esse PNA é porque não tem informação? Exato. Aqui eles já deixaram de propósito, né? Para mostrar que você pode ter dados faltantes. Ele vai rodar do mesmo jeito. Não sei se vocês lembram da aula de ontem, né? Que o pacote, ele permite dados faltantes aqui. Então, também, essa análise, ela permite, né? Tanto variáveis numéricas, variáveis em fatores, né? Quer dizer, discretas e ordinais também. Ou binárias, né? Onde você tem sim e não, né? No caso aqui, 1 e 0 aqui. Hein, Evaldo? Eu vou aproveitar para perguntar isso aí para você. Por exemplo, se eu tenho aí... Eu vou ter área folhear específica, massa seca, massa fresca, aí eu vou colocando ali na parte dos traços, né? E aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá uma variável que é... é categórica. Por exemplo, deciduidade. se é descido ou não é descido. Eu vou colocar 1 e 0 ou vou colocar sim e não? Eu acho que nesse caso aqui é 1 e 0. 1 e 0. Uma coisa que a gente pode fazer para tirar essa dúvida, depois a gente vai dar um help aqui na função para ele explica isso aqui lá. Eu não lembro exatamente se é... Mas eu acho que é 0 e 1 mesmo. Então, a gente já coloca aqui, né? A mesma coisa seria, por exemplo, zocórica, nemocórica e autocórica. Eu posso colocar... Não, nesse caso você tem 3 níveis, né? Isso. Então, ele é fator. Então, você pode colocar o nome mesmo. O nome. Pode colocar o nome. Entendi. Massa. Pode colocar lá zocórico, nemocórico, o nome mesmo. Certo. Perfeito. Ok? Todo mundo entendeu? Tranquilo, pessoal. Isso aí é importantíssimo entender. Até para você pensar nos traços que você vai... O que pode dar para coletar, o que não dá e como que você depois joga na planilha, né? Isso é importantíssimo, né? A parte de traços, eu entendi. Essa de abundância fica um pouco confusa. Essa... Tem como explicar de novo? Tá, isso aqui é... O comecinho eu não peguei. Ah, tá. Essa segunda planilha, ela vai ter as espécies, né? Você vai ter o nome das espécies aqui nas colunas, né? E nas linhas, você vai ter suas parcelas. Aí aqui, você vai ter os valores de abundância das espécies em cada parcela. Por exemplo, a espécie 1, ela tem um indivíduo aqui na comunidade, ou na parcela 1. Tem dois indivíduos aqui na 3. Tem outro indivíduo na 4. Tem quatro indivíduos aqui na 9. E assim por diante. É isso que você tinha dúvida? Sim, era. Tá entendido, né? Sim, agora entendi. E uma coisa que é importante, né? É, voltando, só falando aí, que o nome que estão aqui nas espécies, ela tem que ser igual, na mesma sequência, escrito igualzinho aqui nas colunas. Isso. Tem que ser os nomes, os nomes escritos iguais e na mesma sequência. Depois a gente vai detalhar. Quando a gente carregar os nossos dados aqui mesmo, vai ficar mais claro, talvez. Mas basicamente é isso aqui. Aqui, porque aqui já vem as duas colunas juntas, as duas planilhas juntas aqui, né? Em formato de lista. Mas a gente ficou claro, Evaldo. Ok. Então vamos lá. Então, vocês lembram da aula teórica de ontem, né? Onde eu mostrei que para fazer essas análises, dependendo do tipo de dado que você tem, você precisa calcular uma matriz de distâncias para fazer a análise, né? Que é a distância de Gower, com esse comando aqui. Então, vocês já devem saber disso, né? Mas toda vez que você tem uma função, você pode dar um help da mesma forma que a gente deu aqui para o pacote, você coloca aqui uma interrogação, escreve o nome da função e dá o comando. Aí ele vai abrir uma janelinha aqui, ele abre aqui em cima, help, mostrando as especificações da função. Então, o que essa função faz? Dissimilaridade de Gower. Então, aqui, ó. Goldis, que é o nome da função, ela mede a dissimilaridade de Gower para variáveis mistas, quer dizer, sendo categóricas ou contínuas. Então, aqui você tem você tem falando praticamente tudo, né? O que você precisa saber para entender a função. Aqui os argumentos, o que é x, o que é w, e por aí vai. Mas a gente vai ver um pouco melhor disso nas outras funções para ficar mais calmo. Ô, Evaldo, essa matriz de distância que vai ser calculada é entre as espécies, ele vai calcular a distância entre as espécies em função dos traços funcionais. Isso, exato, né? Eu vou rodar aqui agora que vocês vão ver, ó. Aí a gente pode rodar esse comando aqui, ó. Esse aqui. Aí, vocês podem rodar aqui de novo para mostrar o resultado. Aí, aí, é que vocês veem, ó. Ele vai calcular a distância entre todas as espécies baseado na... baseado na... nos valores dos traços. Só um pouquinho. Elviane, você está... Como é que está aí? Você está travada aí, mas você está conseguindo acompanhar? Eu vou acompanhar a aula aqui, professor. Esse computador está me dando, assim, o pau na faciência. Mas eu estou acompanhando, sim. Tá. Depois você pode, talvez, ver a aula aí, rodar os inscritos, mas preste pelo menos atenção na aula, né? Que dá para ir tirando as dúvidas. Sim, sim. Ok. Ô, Evaldo, isso aqui é dissimilaridade ou similaridade? Dissimilaridade, né? Dissimilaridade, né? Então, quer dizer, por exemplo, que, por exemplo, o valor ali da primeira, ela é mais parecida, a SP1 é parecida com a SP2. Isso, que a 21 é a distância, né? A dissimilaridade, ela é diferente da SP2. Aí, por exemplo, ela é mais diferente da SP3, porque tem 0,52. Seria isso, né? É. Perfeito. Isso mesmo. Então, esse pacote FD, ele tem uma outra função que só calcula aquela questão da... dos valores dos traços ponderados pela abundância. Onde você tem um multiplicado pelo outro. Então, essa função funtcomp aqui, ela calcula só isso. Porém, antes de a gente mostrar, essa outra função aqui embaixo, ela também calcula essa mesma... essa mesma análise, né? Esse mesmo índice. Mas você pode, se você quiser fazer só isso aqui, né? Tem essa função aqui separada. Então, a gente pode dar um helper aqui para dar uma olhadinha. Essa parte aqui. Aí você vê aqui a função. composição funcional. Que é o... os traços ponderados pela abundância das espécies. Então, aqui você tem X e A. O que é X e A? É isso aqui, ó. É o que você vai colocar aqui. X e A. X é a planilha dos traços. e aqui a planilha das abundâncias. E esse cifrãozinho aqui é para você chamar só uma parte. No caso aqui, como o dummy, que é o conjunto de dados, é uma lista com dois... com duas planilhas, né? Como a gente viu. O pessoal está falando aqui, Evaldo, que a Rafaela falou que o dela está dando erro em executar o exemplo 1. Você carregou os pacotes? Sim, professor. Você colocou... Carreguei, liberei. Você colocou... Vou errar o Dummy. Está dando erro em Dummy Cifrão Trace. Objeto tipo Closer Is Not. Olha lá no chat. Ah, tá. Nossa, eu entendi. Como assim? Esse comandos... Com os todos os comandos, direitinho. Essa deu erro. Evaldo, às vezes... O meu deu erro primeiro, mas porque provavelmente... Será que você não rodou esse primeiro aqui em cima? Rafaela, porque eu pumei, né? Ah, o Dummy, é. O Dummy direto aí dá erro mesmo. Isso. Porque... Porque... Uma coisa que eu tenho... Eu não queria para executar um por um, né? Quando chegar no S1... Mas você deu o Ctrl R no Dummy ali? Porque ele é o... Esse Dummy... Então tenta rodar de novo. O Dummy vai, beleza. Aí quando chegar no S1, dá o erro. Vai, faz... Pô, mas se ele rodou, tem que dar, ué. Ele tá mostrando igual aqui, né? Os dados. Deu erro de novo. Pois é, não aparecem os dados. Aí no Help aparece, abre, mas quando chegar no S1, dá o erro de novo. Aí você roda aqui, né? Isso. Depois da hora que você roda aqui, ele aparece o erro. É. Mas se ele rodou... Não, quando eu coloco no S1. Quando eu vou rodar o S1, depois do Golds ali. No Help, né? Ah, aqui que ele dá o erro. Isso. É, aí. Faz o seguinte, Seleciona só isso aqui, ó. Só isso. E roda. Tá. Um momentinho. Erro também. Então, é o problema, mas... Tá escrito certinho aí? Você tá conectado na internet? Tá. Você tá conectado ao computador na internet, né? Sim, eu tô. Ixi, então... Rapaz, isso aí, eu tô achando que... Você tem certeza que você instalou os pacotes? Instalei. Você liberou. Você tá mostrando os dados e porque instalou. Não, mas se ela... Você tá conseguindo mostrar os dados ali, ó, no dummy? Não. Então, se não tá aparecendo o dummy, é porque o pacote não tá instalado. Você liberou o pacote? Liberei. Eu aperto o dummy, aparece várias coisas. Não, não. Lá em cima. Você tem que ir lá no FPD e liberar ele. FP e liberar ele. Volta lá no início, lá. Aqui, você rodou. Liberei. Lá no comecinho. Pois é, liberei. Fica azulzinho, lá embaixo. Você tá no R... Você buscou a pasta lá? Você buscou a pasta lá? Sim. Esse 7WD, eu posso colocar em cima ou depois do Libre? O 7WD a gente nem vai usar aqui agora. Porque esses dados, ele já é do pacote. Ah, sim, é. Ah, então tá bom. Mas tá estranho, porque era pra abrir. Uhum. Faz assim. Aqui, ele mostra o help, né? Sim, mostra. Que estranho. A hora que você seleciona aqui, ele devia chamar. Porque aqui, o que ele tá fazendo aqui, é separar, ele tá pegando só a planilha dos traços. Eu devia mostrar aqui só a planilha dos traços. Que é o que esse cifrão aqui faz, né? Ele separa os dados. O que pode... O que talvez faz o seguinte aí, às vezes fecha o R e abre de novo que dá certo. Não, 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 não. Porque ele tá dizendo que ele não tá fazendo essa separação. E no... Quando ele mostra o erro, o erro é que ele não tá fazendo isso aqui, ó. É, mas pra acontecer isso é porque ele não tá abrindo o banco de dados. Pra não abrir o banco de dados, duas coisas podem estar acontecendo. Ou o pacote não tá liberado, ou não foi instalado também, né? Pode ser que aconteceu isso. Confere também se tá escrito direitinho aqui, ó. Ô, Evaldo, mas ela não tá conseguindo nem lá no dummy, cara. Ah, nem aqui? É, nem aí. Se não tá... Ah, então o pacote não tá instalado mesmo. É, é isso que eu tô falando. Se não tá... Instala de novo o pacote aí, FD. Tá bom, tô instalando aqui. Me deu o mesmo erro. Só que aí eu mudei pro R normal. Aí voltou ao normal. Porque eu instalei tudo de novo. Como eu não tinha instalado no RStudio, aí eu instalei no RStudio também. Só que deu erro. Mas se instala no R normal, abre também. Ele puxa lá do R... O RStudio puxa. Porque assim... Pois eu instalei no RStudio. E no RStudio deu erro. O RStudio, ele é só um... Uma interface. Ele não é o software de verdade. Assim, não é o software que faz as coisas. Ele é só uma interface pra facilitar um pouco a vida no R. Então, se você carregar... Por exemplo, se você baixar só o RStudio, não vai funcionar. Por isso, quando você baixa o RStudio, você tem que ter o R raiz mesmo. Agora foi. Agora foi. Foi? Ah, que maravilha. Beleza. Então, se conseguiu, né? Essa parte, beleza. E... Então, o que eu tava falando aqui, né? Essa função, ela calcula a composição funcional. Que é aquele CWM que a gente viu ontem na aula. Né? A gente... Vamos rodar aqui pra gente ver, ó. Aqui, ó. Esse vai funcionar aí. Essa parte. Mas é bom acontecer esses errinhos aí. Porque quem tá em casa pode... Que vai fazer, pode dar a mesma coisa, né? Uhum. Funcionou normal. Beleza. Então, aqui ele calculou, ó. O... A composição funcional. Só que vocês veem aqui. Aqui não mudou, ó. Pra esses dados binários, não mudou nada. Então, nessa função, a gente tem que acrescentar uma coisa assim, ó. WM.type. O mesmo que tá aqui embaixo. Você pode até copiar aqui e colar em cima. Então, quando você quiser calcular o CWM, tem que colocar esse comando aqui. Tanto pra essa função, como pra essa função. Esse CWM é pra ponderar os traços pela abundância, né? Isso. E você tem que colocar esse type aqui, igual ao, porque se você não colocar, aí ele não vai fazer pra essas variáveis binárias. Agora, coloca esse aqui e roda de novo. Isso aí, então... Isso aí, então... É, Evaldo. Isso aí, então, é pra ele interpretar aquelas variáveis binárias e poder ponderar também. Mas, mas... Isso. Então, ó. Rodei de novo. Agora com CWM.type.all. Rodei de novo. Ele fez pra todos, ó. Entenderam? E aqui, na função DBFD, né? Que calcula todos aqueles índices, é a mesma coisa. Se você quiser calcular o CWM também aqui, pra todos os tipos de traço, né? Tanto contínuos quanto categóricos. Coloca aqui o CWM.type.all. Eu vou rodar aqui, se vocês estiverem atrasados, é só falar, ó. Só pra mostrar. Aqui, quando você roda só essa linha, ele vai dar alguns avisos aqui, ó. Por exemplo, distância matriz não euclidiana, correção quadrática foi aplicada. Mas isso aqui é só uns avisos que ele faz de como ele procedeu, né? E algumas, talvez, algumas configurações, algumas adaptações que ele fez baseado nos seus dados aí. Então, vamos ver o resultado agora. E aqui tá o resultado, ó. Ah, uma coisa que tem legal no RStudio é essa vassourinha aqui, gente. A coisa mais legal que tem no RStudio. Você pode clicar aqui e limpar o console. Ah, no R normal, você dá Ctrl L pra limpar o console. Que aí você pode mostrar os dados mais fácil. Aí, ó. Aqui ele calculou, ó. Aqui ele calculou todos aqueles índices que a gente aprendeu ontem. Tá tudo aqui. Em formato de lista. Uma lista, ela pode ter, pra quem, assim, tem dúvida, um objeto tipo lista no R, ele pode ter inserido dentro dessa lista qualquer coisa. Pode ser uma lista de data frames, uma lista de matrizes, uma lista de objetos de qualquer forma. A gente vai ser mostrada desse jeito aqui, ó. Aqui você tem um elemento da lista, aqui você tem outro, aqui você tem outro. Aqui você tem outro, ó. Entenderam? Então, ele calcula, essa função FD calcula todos aqueles índices. Aqui, no caso, é o número de espécies. Aí, ó, pra cada comunidade, simplesmente o número de espécies. Aqui, no segundo objeto, é o número de espécies singularmente funcional. O que quer dizer? Vocês podem ver que os números aqui, os valores, são os mesmos, né? Quer dizer, todas as espécies, elas são singulares, elas são diferentes entre si, funcionalmente. Se você pegar uma espécie que tem exatamente os mesmos valores, duas espécies, que tem exatamente os mesmos valores de traços, aí os valores aqui vão ser menores, né? Porque vai ter menos espécies singularmente funcionais. Aí tá falando, então, que cada comunidade tem grupos de espécies funcionalmente distintas. Seria mais ou menos isso? Não, não. As espécies dentro de cada comunidade, não sei se eu entendi a pergunta, mas as espécies dentro de cada comunidade, cada espécie, ela é diferente funcionalmente, dentro de cada comunidade. Então, dentro da comunidade, elas apresentam características funcionales diferentes, é isso, então? Ah, beleza. Na comunidade 1 tem quatro espécies. Todas as quatro... É que eu pensei que era entre as comunidades, mas é dentro da comunidade. É, por exemplo, aqui na comunidade 1, todas as quatro espécies são diferentes umas das outras. Porque tem o mesmo valor aqui. Se tivesse duas que fossem exatamente com os mesmos valores de traços, aqui diminuiria o valor para três. Porque uma ia ser igual a uma outra. Então, ia ter uma espécie funcionalmente singular a menos. Aqui, a riqueza funcional... É, Evaldo, só para fazer, assim, tipo, uma relação ponta, então, assim, eu posso falar, então, eu poderia interpretar, assim, tipo, que essas quatro espécies estão ocupando nichos diferentes ali dentro da comunidade. Agora, por exemplo, se dessas quatro, duas tivessem tratos funcionais, poderiam que elas estariam ocupando o mesmo, sobrepondo o nicho, né? Exato. Aqui não mostra o quanto essa sobreposição, né? Porque só mostra se elas são diferentes ou não, mas não mostra o quanto. Então, aqui ele calcula a riqueza funcional, né? Aquela questão que a gente falou de preenchimento do espaço do nicho, né? Então, cada valor aqui, quanto maior, maior a riqueza funcional. Quer dizer, mais o nicho está sendo ocupado. Ô, Evaldo, esse valor que dá aqui, esse freak, essa riqueza funcional aqui, né? Equal freak, que é 0,61, né? Isso aqui é uma média disso aqui ou é a somatória? Não, isso aqui é... É nada a ver. Não, acho que não é com isso, não. Eu nunca me preocupei em ir atrás muito de interpretar isso aqui. Primeiro, isso aqui é uma medida de, digamos assim, de qualidade. Ah, entendi. É como se fosse uma... Um R quadrado de uma regressão, por exemplo, né? Sim, entendi. De uma correlação. Então, é a qualidade do... Da análise, né? O quanto esses valores estão sendo calculados com confiança, digamos assim. Mas... É só um valor para você olhar mesmo, né? Aqui tem a equabilidade funcional, né? Então, você pode ver aqui, ó, as equabilidades são bem altas em algumas comunidades. E a divergência funcional. A equabilidade aí, ela está se referindo, então, o quanto que as abundâncias são uniformemente distribuídas entre as comunidades ou na comunidade? É para a comunidade, né? Para cada comunidade, exatamente. Dentro de uma comunidade, como as espécies estão distribuídas em relação à sua abundância, né? O quanto as abundâncias das espécies estão cobrindo o espaço funcional, né? Se elas estão de uma forma mais ampla, se elas estão mais concentradas em determinados pontos, daqueles gradientes dos traços, né? Que a gente falou ontem. E a divergência, né? O quanto aquela questão das abundâncias estarem nas extremidades. Da, daqueles gradientes. E aquele índice que foi acrescentado, que é a dispersão funcional. Aquela questão da, do quanto as espécies estão divergindo do centro ali da distribuição. Eu quero só fazer a pergunta de interpretação mesmo, né? Então, por exemplo, nessa, no F, D e V, né? Aqui. Isso. Essa divergência funcional. Os valores altos significam alta divergência funcional. E os valores mais baixos, a interpretação é essa, né? Isso. Tá. Exatamente. Mesma coisa aqui pra equabilidade. Ou uniformidade, né? E a mesma coisa pra dispersão funcional. Uhum. Tá. E aqui tem a, 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 a diversidade quadrática de Hall. Aqui é um índice de diversidade também. E por último, ele também calcula o CWM, né? Como eu falei, da mesma forma que a função funComp aqui calcula. Só que ela já vem incluída nessa função também. Então, você pode, se você quiser tudo, já faz essa aqui. Eu posso usar qualquer uma das duas funções, então? Pode, pode usar qualquer uma. No caso, aqui, se você quiser todos os índices, né? Usa essa aqui já. Tá bom. É, e aí a gente pode pegar essas, esses valores e fazer uma, uma, um gráfico pra mostrar o quanto eles são correlacionados. Né? Então, se você rodar esse comando aqui, ó. A gente vai fazer esse aqui primeiro. Né? Esse aqui simplesmente vai pegar, ó. Esse aqui, ó. Tá aqui, data frame. Ele vai pegar cada um desses elementos, né? Dessa lista e vai transformar. É, em um data frame. Né? No caso aqui, ele vai, vai pegar isso aqui e vai transformar numa coluna. Vai pegar isso aqui e vai transformar em outra coluna. Né? E assim, seguidamente. Né? E vai juntar essas colunas num data frame. Então, roda aqui. Aí, só pra gente olhar, ó. Seleciona aqui o fund e roda. Olha lá, ó. Ele pegou todos aqueles valores e colocou organizado em colunas. Simplesmente isso. Pra gente poder montar um gráfico. Pessoal, tá todo mundo acompanhando aí? Como é que tá? Tá tranquilo? Sim. Ok. Sim. Aí, aqui essa função... Oi. Tão entendendo aí, pessoal? Assim, aqueles... Não sei se vocês estão vendo aqueles cálculos de ontem aí. Eles estão sendo feitos aí. Eu tô aproveitando pra tirar minhas dúvidas aí com o Evaldo, né? Quem tem dúvida também aproveita, né? Ok. Tudo certo, então, né? Ou então, a gente... Pra fazer o gráfico, ou a gente usa essa função pairs, ou o plot também funciona. Mas vamos rodar aqui, né? Pra ver. Aí, ele faz um gráfico aqui, mostrando as relações entre cada um dos índices. A gente pode dar um zoom aqui? Pra ver melhor, né? Aqui, por exemplo, ó. Como eu falei lá, o número de espécies é exatamente igual ao número de espécies funcionalmente singulares, né? Porque elas são todas diferentes funcionalmente. Então, é uma relação de... Uma relação perfeita, né? E uma outra, que tá um pouco relacionada, por exemplo, à riqueza funcional com o número de espécies, né? Aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó. Pode ver que tem uma relação, uma relação até boa, né? De riqueza, com... Riqueza funcional com o número de espécies. E as outras, né? Mais... Algumas mais ou menos relacionadas. Mas a maioria não tá muito bem, não. Isso é só pra gente visualizar como esses índices se correlacionam. Aí, a partir disso aqui também, você pode decidir qual que você vai mostrar, se você quer excluir algum, né? É, por exemplo, essa... 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 É... Diversidade quadrática de Hall. Ela é quase perfeitamente correlacionada com a dispersão. A gente não... Não viu as fórmulas, por exemplo, da... Dessa... Desse índice aqui de diversidade, né? Só que é bem provável que ele seja bem parecido com... Com o que é calculado na dispersão funcional. Oi, Evaldo, pra mim... Só pra ele ficar um pouco mais claro, essa... Essa... Eu analiso essa correlação pra tomar decisões do que eu vou usar ou não usar nas análises posteriores? Como é que é? Sim, por exemplo, aqui, ó. Isso que eu tava falando aqui. Você pode usar tanto o FDIS quanto a quadrática de Hall. Ah, tá. Então, eu posso eliminar... Como elas estão... São... É... Correlacionadas, então eu posso eliminar aquelas que são autocorrelacionadas e ficar só com uma, por exemplo. Exato. Por exemplo, ao invés de... Eu posso usar ou esse índice de diversidade de Hall ou o índice de dispersão que eles estão me expressando a mesma coisa. Seria isso, né? Exato. Perfeito. Perfeito. A mesma coisa que se eu usar riqueza funcional no número de espécies... Só um exemplo, assim. Mas como o trabalho é de funcionalidade, então eu vou usar a riqueza... A diversidade funcional. Entendi. Exato. Como o trabalho é de funcional... Certo. E como tem uma correlação muito boa, você não precisa usar os dois, né? Sim, claro. Então, você pode colocar o número de espécies só como uma... Só lá descrito, ah, tem tantas espécies e tal. Ou pode ter numa tabela, né, o número de espécies por parcela, por comunidade. Certo. Então, é isso. Aqui ele mostra aquele qual-flick, né? É que é... Como eu falei, a qualidade da análise. Evaldo, só um pouquinho. Isso que... Pessoal, isso que eu estou conversando aqui com o Evaldo, isso é importante. Por quê? Porque às vezes você quer apresentar todos os índices e, na verdade, não precisa, né? Se eles estão autocorrelacionados, é até melhor você reduzir o número de... Isso é bom para você reduzir também, né? Os números de índices que você vai jogar no seu trabalho ali para discutir. Isso também fica mais fácil, né? Se riqueza funcional está relacionada com diversidade funcional, então, né? Opte por um, né? Exato. Não precisa usar todos também, né? Então, aqui eu até coloquei... Eu esqueci de traduzir aqui, né? Eu coloquei e deixei em inglês mesmo. Isso aqui está no help. Se você olhar o help da função, isso aqui vai estar escrito lá. O que significa esse qual-flick? Então, aqui ele fala. Então, aqui a gente vai fazer um outro exemplo também com um outro conjunto de dados. Vamos abrir mais aqui. Dá o Ctrl L aí para quem está no R. Normal para limpar. Ou clica na vassourinha aqui, né? Então, aqui eu vou... Vamos olhar esse conjunto de dados aqui, ó. Esse aqui é bem maior. Como a gente pode ver, ó. Aqui está a planilha de traços. Onde ele mostra aqui o nome das espécies aqui nas linhas. E o nome dos traços aqui nas colunas. A gente vai baixando. Aqui ele mostra uma coluna em cima da outra, né? Porque não tem espaço. Baixando, vai baixando. Aí aqui tem a planilha das abundâncias. Esse pena aqui é cada uma das comunidades. Ou poderia ser as parcelas, por exemplo. E aqui o nome das espécies... Perdão. O nome das espécies que tem que estar na mesma sequência do nome das espécies da outra planilha. Bom, opa. Aqui. Então, eu tenho aqui algumas funções que eu queria mostrar que é para você visualizar os dados. Às vezes você tem uma planilha muito grande, né? Aí você quer ver algumas características dessa planilha. Então, você tem algumas funções que você pode usar para verificar, para observar esses dados. Esse DIN aqui, essa função DIN... Ele vai mostrar as dimensões da sua... Da sua planilha. Então, aqui eu peguei, ó... Desse conjunto de dados... Eu coloco o cifrão TREIT. TREIT é a minha primeira... Né? Aqui. É a minha primeira planilha aqui. Então, cifrão TREIT. Aí eu coloco aqui, ó... Cifrão TREIT. Ele vai mostrar só a primeira planilha. Aí eu quero saber a dimensão dessa primeira planilha. Então, eu rodo aqui, ó... Aí ele mostra, ó... 53, 16. O que que é, né? Quer dizer que essa planilha tem 53 linhas... E 16 colunas. Quer dizer, ela tem... É... 53 espécies... E 16 traços. Então, aqui você pode visualizar... De uma forma prática. Aí a gente pode fazer para a planilha da abundância também, aqui, ó... Vamos ver qual o tamanho dela. Aqui, ó... Planilha da abundância tem 30 linhas, 53 colunas. Aí vocês lembram que nas linhas aqui você tem espécie. E na planilha das abundâncias, você tem as espécies nas colunas. Então, 53 linhas aqui e 53 colunas aqui. As colunas são... As tabelas são invertidas, né? Exatamente. As tabelas são transpostas, né? Invertidas. É, transpostas, isso. E os 30 aqui é o número de parcelas, o número de comunidades que você tem, que estão nas linhas. Que é essa planilha aqui que a gente viu aqui em cima, né? Que é a planilha das abundâncias. Tá certo, entenderam? Entendi. Ok. E esse head, se você quiser verificar só, head é de cabeça, né? Então você vê só as primeiras linhas. As primeiras seis linhas da planilha. Aí você pode colocar aqui, ó... Vocês lembram que para separar os dados, vocês precisam colocar esses cochetes. E onde você tem, antes da vírgula, você pode colocar a linha que você quer ver. E depois da vírgula, a coluna que você quer ver. Aí, isso aqui, nesse caso, pode ser tanto fora do parênteses aqui, ó... Quanto dentro aqui, ó... Poderia colocar aqui dentro também. E funcionar também. Então, aqui eu coloco para ele mostrar para mim as seis primeiras linhas que o head faz. E aqui eu coloco também para limitar o número de colunas que eu quero ver. Então eu quero ver da coluna 1 à coluna 5. Que é uma sequência aqui, com esses dois pontos, ele faz uma sequência, né? Uma sequência. Então, se eu rodar isso aqui, ó... Vamos limpar aqui de novo. Ele vai me mostrar as seis primeiras linhas. Que é o que mostra o comando head. E as cinco primeiras colunas. Só para mim visualizar se os meus dados estão corretos, né? Às vezes. E aqui a mesma coisa para a coluna das abundâncias. Um, dois, três, quatro, cinco colunas. Ô, Ivaldo, é só legal para ver lá, ó... Tá lá os traços funcionais, né, ó... Forma de crescimento, altura, a massa da folha, o nitrogênio foliar, fósforo foliar. E aqui as espécies. E aqui são as abundâncias, né? Aqui é a mesma coisa, né? Você pode calcular aquela matriz de distâncias. Aqui também a mesma coisa para calcular o CWM, que é o funcult comp. Só repetindo. Aqui tem uma diferencinha. Que... Ó, vamos pegar isso aqui, ó, já. Vamos rodar isso aqui. Deixa eu limpar aqui de novo. Ele mostra algumas especificações. Ele demora um pouco. Ó, quando aparece essa bolinha aqui é porque tá rodando, gente. Aí sumiu. Aí vamos mostrar o resultado, hein? Aí tá aqui o resultado, todos os índices. Nesse caso aqui, você tem que mudar aqui, porque ele vem o tipo de correlação que ele usa aqui, né? Ó, se a gente tirar aqui... Ó, se a gente tirar aqui... Vou mostrar pra vocês o que que acontece. Ele vai dar erro. Porque ele não funciona com a função quadrática. Pra esse tipo de dados aqui, que... Agora eu esqueci por quê. Não lembro agora. Ops. A função quadrática não é quando tem só... Aqui, eu não funciono nesse... Pode falar. É porque lá em cima... Porque não tem dados... Categóricos? Categóricos? Pode ser. Acho que é isso mesmo. Mas tem dados categóricos lá, né? Tem? Acho que não. Tem sim, tem a forma de crescimento, é. Então, não sei. Eu posso ver depois e passo. Não tem problema. Eu esqueci o que que é. A gente pode... Ah, agora a gente pode dar um help. Vamos dar um help aqui nessa função? Acho que a gente não olhou ela. Acho que é importante a gente já ver isso. Vamos colocar aqui um... Interrogação e escrever o nome da função. Db, fd. Aí você roda. Vai mostrar o help aqui em cima. Aqui, ó. Índice de diversidade funcional baseados em distância. O que ele está falando aqui. Aqui ele fala, explica o que que é, análise e tal. Aqui ele dá um exemplo com todas, né? Com a função e todos os argumentos que você pode usar nessa função. O x e o a aqui é o que a gente colocou aqui, ó. O x é a planilha de traços e o a é a planilha de abundâncias. Aqui ele explica, ó. Argumentos. Então, aqui, ó. X, matriz ou data frame de traços funcionais. Então, se você... Opa. Aqui. Se você for no help da função e ler aqui, ele vai estar falando tudo o que você precisa saber. Praticamente tudo. Às vezes, às vezes, ele... Às vezes, é confuso, né? Mas, ele vai estar falando tudo. Mesmo que de uma forma confusa. Então, aqui ele fala o que que é o x, o que que é o a. Aqui, ó. O que que é o a? Matriz contendo abundância de espécies em x. Quer dizer, matriz contendo abundância com as mesmas espécies que tem em x aqui. Né? Que a gente falou que tem que ter os nomes iguaizinhos. Aí, aqui ele explica um pouco, né? Ou presença e ausência também, né? A gente pode fazer com presença e ausência das espécies. Aí, ele fala, ó. Linhas são os lugares, né? Os sites ou as parcelas. Espécies são as colunas, como eu mostrei lá. Então, aqui ele fala tudo o que você precisa saber. Como organizar os dados também. Então, sempre que possível... Sempre que possível, não. Sempre leia o help da função. Eu sempre leio. Toda vez que eu vou fazer, às vezes, tem uma dúvida. Eu leio. Professor, esse help é só colocar essa interrogação? Só colocar isso. Quando... Olha, o que é o seguinte. Deixa eu falar aqui. Se você colocar só uma interrogação, o pacote tem que estar carregado. Né? Aí, ele vai mostrar o help. Se o pacote não estiver carregado, E você colocar duas interrogação, Aí, ele vai buscar também. Aí, ele vai te dar a opção aqui de... Ele vai mostrar aqui uma lista De onde você pode ver essa função. O pacote que está essa função. Aí, você clica. É a mesma coisa. Só que... Uma funciona com o pacote carregado e a outra não. E no RStudio, para quem usa o RStudio aí, Uma facilidade é o seguinte. Vou contar um segredo que eu aprendi meio por acaso. Assim, mas... É... O seguinte. Você só simplesmente posiciona aqui na... Em cima da função. Você aperta o control e clica. Ah, não. Desculpa. Me enganei. Não é nesse caso aqui. É... Aqui nesse caso, o... Da função, você seleciona a função, o nome da função. E aperta F1. Ele vai mostrar o help. Eu não... É... Eu não sei se funciona no R normal. Isso aqui. Nunca testei. Mas é que no RStudio funciona. Você não precisa nem digitar isso aqui, ó. E com os dados também, para quem está no RStudio, Quer ver os dados? É... Ó, por exemplo. Vamos ver isso aqui, ó. Ó. Né? Você pode... Posicionar o mouse aqui em cima. Aí você clica control. Aperta control no teclado. E clica. É... Não sei se a gente rodou aqui, né? Vamos rodar. São dados. Aqui, caramba. Agora não está funcionando. Eu acho que é só quando... Tem a planilha de dados. Aqui, por exemplo. Aqui é uma lista. Também não vai funcionar. Mas depois eu mostro esse truquinho aqui também. É que com os dados aqui do pacote, ele não funciona. Eu não lembrava disso. Mas, enfim, é só uma curiosidade. Então, vamos para o que interessa aqui, né? É... No help aqui da função dbfd. A gente vê aqui no core, ó. Core. Aí ele fala... É... Linha, né? De carácter especificando o método de correção para usar quando as distâncias entre as espécies a matriz de distância entre as espécies não pode ser representado em um espaço euclidiano. Né? Então, aqui ele mostra as opções. Quadrático, calilês, lingóis. Ou nenhum. Né? Que é o que você pode escrever aqui. Ele fala... Pode ser abreviado. Ó, o padrão é quadrático. Então, se você colocar nenhum... Se você apagar isso aqui, ele vai usar o quadrático. Então, agora eu não sei por que que essa matriz não pode ser representada em um espaço euclidiano. Não lembro aqui agora. Mas depois eu posso ver e falar. Né? Alguma característica dos dados. Estão acompanhando aí, né? Certo? Sim. Ok. Ok. Então, aqui a gente... Na segunda aula... Aquilo ali é só um... Uma introdução mesmo do pacote FD. Depois a gente vai voltar nele. Eu coloquei aqui na sequência a diversidade funcional do... O patch é o autor, né? Desse índice. Que é aquele patch e gastam 2002. É aquele artigo que eu falei, que eu mostrei para vocês ontem. E mostrei como que... Que ele faz aquela análise com... Com a matriz de distâncias e o dendograma. As medidas do dendograma. Então, aqui a gente vai carregar esses dois pacotes. Esse pacote aqui eu uso... Para chamar os dados direto do Excel. Para você não precisar ficar salvando em TXT ou mesmo em CSV. Em CSV eu acho uma boa opção também. Mas, de qualquer forma, você tem que salvar em CSV. Então, você organiza os seus dados lá no Excel. Da forma correta, né? E se você carrega esse pacote, você chama direto de lá. Não precisa salvar em outro formato. Então, vamos carregar esses dois pacotes. E o... Para fazer a análise desse índice aqui. Aí, carregamos os pacotes. Todo mundo conseguiu carregar o pacote, pessoal? Tranquilo? Todo mundo conseguiu? Sim, beleza. Meu Deus, eu erroquei. Mas eu vou olhar aqui. Se está dando erro, é porque vocês não instalaram o pacote, pessoal. É. O que está acontecendo... Rapidinho, só para... Eu não sei se é o mesmo erro das meninas, mas... Esse pacote, por exemplo... Os dois pacotes, na verdade... Eles... Ai, eu até esqueci de estar em inglês aqui. Esqueci o significado da palavra. Mas é antes da versão 3.6.3. Que eu acho que é a versão do meu RStudio aqui. Ah, é porque também, pessoal. O R, toda vez que sai uma versão nova, é interessante você instalar a versão nova do R. Porque alguns pacotes acabam não sendo compatíveis. Então, às vezes, se está dando erro, dá uma olhada na reversão. Eu sempre, quando sai uma versão nova do R, eu instalo, porque tem alguns pacotes que não rodam em versões mais antigas. E qual pacote que está dando erro aí? Nos dois. Tanto o OpenX0XS quanto o Picante. Os dois pacotes não estão rodando. O meu, no caso, por conta disso. 3.2? Está no 4.10 já. É. 3.6.3. Agora eu vou olhar qual que é a versão do meu. Que, para mim, o meu era o mais recente. Mas tudo bem, eu vou ver aqui para ver se o problema é esse mesmo, no meu caso. Curioso. O meu não está muito atualizado. O meu, quer dizer, não está muito atrasado. O meu é de 2020. A versão de 2020. Já deve ser 4.1, 4.... É, eu não lembro qual que é certinho agora. Ameitado, né? Depois a gente, para amanhã a gente pode... Ou para depois, nas próximas aulas aqui... Vocês instalam as versões mais recentes. Quem estiver tendo esse problema. E aqui, gente, a gente vai usar os dados que estão lá na pasta. Então, esse OpenXLSX aqui, ó. Você coloca essa função aqui do pacote. RedXLSX. Quer dizer, ler em Excel. É, aqui você coloca o nome. Aqui uma coisa, só para facilitar aqui o entendimento. Eu coloquei os dados em uma subpasta, lá dentro da pasta do curso. Uma pasta chamada dados. Então, eu tenho que colocar aqui a pasta. O caminho da pasta. Então, como eu estou trabalhando dentro da pasta... Oi, Valdo. Mas eles que já colocaram o 7WD e colocaram o nome, né? Ah, ah... Ah, aí vai... Eles vão ter que colocar só o nome do banco de dados aqui que vai abrir. É só a Bundy.xlx. Aí é traits. Ele só vai colocar o nome do banco de dados, só. Não precisa botar dados. Porque eles já colocaram o 7WD. Ah, sim. Se você tiver... Você tem que estar dentro dessa pasta aqui, ó, né? Não é só falando... É... Só colocando se está dando erro, pessoal. Você vai ter que apagar esse dados, a barrinha, porque você colocou... Peraí. Não, porque eles colocaram o 7WD. Eles colocaram dentro do curso biodiversidade lá, entendeu? Então, ele não está dentro dessa pastinha dados. Não, mas o dados, ele está dentro da pasta do curso. Não, mas eles têm uma... Eles não colocaram dentro de uma pasta dados dentro do curso, entendeu? Não tem essa... Ah, tá, é verdade. Tá? É verdade. Eu só passei... Verdade. Eu só passei para eles... Então, tira esse dados aí, só deixa a Bundy.xlsx. Foi, meu Deus, certo agora. Isso, tira isso aí. Que aí vai dar certo. Porque eu não passei para eles, Evaldo, a pasta... Eu só passei os bancos de dados, entendeu? Ah, sim. É porque na minha aqui, como vocês podem ver aqui, ó... Aqui está a pasta do curso. E aqui eu coloquei uma pasta, uma outra pasta aqui dentro com os dados. Aí, então, aqui no comando, eu tenho que colocar a subpasta que está lá dentro e depois o nome dos dados. Para ele chamar. Isso. Aí, como eles não têm, eles só tiram esses dados e deixam só a Bundy.xlsx. Exato. Deu certo agora. Beleza. Não está dando certo, pessoal? Entenderam aí o... Porque, como... É só tirar isso aqui, ó. É só tirar isso aqui, ó. É porque esses dados aí, no caso dele, é uma subpasta. Isso. Exato. Vai entender. Isso. Exato. Eu coloco assim para organização mesmo, mas... Como vocês não estão assim, tira ele aí. Isso é importante, porque quando você for fazer a sua dissertação, é importante ter as suas pastinhas separadas, né? Seu TCC, né? É importante ter essas pastinhas separadas. Aí você já sabe como é que faz, né? Conseguiram chamar os dados? Sim. Aqui, então, ó. O que eu ia falar. Isso aqui, ó. Fechar aqui de novo. Você chama os dados? Ou você quer dar uma olhada nos dados, né? Você pode fazer... Selecionar ele ou digitar ele aqui embaixo, né? E rodar, ou selecionar ele e rodar, que ele vai mostrar aqui. Só que ele vai mostrar toda a planilha, né? Vamos ver dos traços. Vamos mostrar dos traços, ó. Vamos ver dos traços. Aqui, ó. E a planilha dos dados ambientais, ó. O env aqui é de dados ambientais. Vamos ver os dados ambientais. Aqui são dados de solo. E um dado categórico de... De distúrbio, né? Frequência ou presença de distúrbio. Olha aí o pessoal que gosta de impacto ambiental aí, ó. Isso aqui foi o que... Eu peguei esses dados. Eu nem lembro, na verdade, de onde que é esses dados. De tanto dado que eu tenho jogado aqui de curso. De curso que eu fiz. Tem uns dados aqui depois que a gente vai trabalhar. Que são meus. Mas esse aqui, eu nem lembro de onde que é. Aí eu criei essa outra coluna aqui, ó. Pra gente trabalhar com ela também. É interessante ter um dado categórico aqui também. Então, aqui eu coloquei distúrbio. Como a gente tem 75 parcelas aqui. Aí eu coloquei 25 pra cada uma. Ausente, médio e severo. Meu grau de distúrbio. Beleza? Então, aqui tem 25 parcelas que não tem distúrbio. 25... Eu poderia colocar ali... Eu poderia colocar ali... Por exemplo, preservado, intermediário e inicial. Pra tipo sucessão. Tá. Então, aquilo que eu tava falando de olhar os dados, né. Só pra... Assim... Como a gente tá no R, né. É bom a gente já aprender algumas coisas. Então, você tem essa função aqui, ó. Que eu vi o... Aí você coloca aqui o nome dos dados. Envy. Vou colocar isso aqui, ó. Aí roda. Aí vai abrir uma janelinha aqui, eu mostrando todos os dados. Isso é legal pra quando você tem uma planilha muito grande, que ela não mostra direito aqui, ó. Né. Ela corta, às vezes. Não mostra toda a planilha aqui. Aí você pode ver aqui. Dando esse... Essa função envio aqui. E... Se você não quiser digitar essa função, não precisa. Você simplesmente posiciona o mouse aqui no... Em cima do nome. Aí você aperta o control e clica. E vai abrir do mesmo jeito. Essa mesma janela. Então, é mais prático, né. Você tá... Ah, quero ver o abundância. Vem aqui. Ah, quero ver o... Os traços. Vem aqui, ó. Só clicar o control e olhar. Aí aquilo mostra mais certinho. Aí você olha os dados, ó. E tem também a função edit. Ops, edit. Aí roda, ó. A gente vai abrir uma janela também. Aqui dá pra você editar. Só que ele edita, mas não salva, né. Você edita e usa só uma vez. Depois se você chamar o dado de novo, ele não vai salvar. Só pra você visualizar é legal também. Ok? Depois se você fecha, ele mostra aqui de novo. Então, vamos continuar aqui, né. É... Padronização, né. Isso aqui é importante, fazer essa padronização, às vezes, porque você tem... Sempre você vai ter os dados em escalas diferentes, né. Isso aqui tá medido de uma forma, isso aqui tá medido de outra. Então, essa padronização, ela é importante pra você colocar tudo numa mesma escala. Né, você pode... Fica... Os dados ficam comparáveis, né. Ou os efeitos sobre esses dados ficam comparáveis. Né, quando você relacionar com as variáveis dos traços. Com os traços. Então, quando você padroniza, roda isso aqui. Né, aqui... Vocês podem ver, só todas as medidas... Né, em escalas diferentes. A gente roda isso aqui. Vamos verificar os dados. Seleciona, vamos dar um... Comando. Aí, ele colocou tudo... Na mesma escala. Quer dizer, ele faz... Ele coloca a média em zero. E considera os desvios. Né, em torno dessa média. Então, fica tudo na mesma escala, igualzinho. Aqui... Então, pra fazer... Então, pra fazer essa análise do... Daquele dendograma... Que é esse... Diversidade funcional aqui. É... Você precisa fazer essa padronização. Então, ok. Eu fiz a padronização. Aí, eu pego esse resultado que tá aqui. Aí, eu venho pra cá, ó. Vou colocar ele aqui. Aqui, eu coloquei o... As duas funções, uma dentro da outra. Né, pra não ter que fazer duas vezes. Fazer uma e depois fazer outra. Então, aqui eu vou calcular. Primeiro, eu vou calcular a matriz de distâncias. Né, ó. Seleciona só essa parte aqui, ó. Seleciona só essa parte e roda. Aí, ele vai calcular a matriz de distâncias. É, porque aqui não dá pra ver direito, né. Mas é uma matriz de distância entre as espécies. É que é aquilo que a gente... Igual àquele exemplo que a gente viu no início. Né, o quanto as espécies estão se distanciando, né. O quanto elas são diferentes. E aqui mesmo, com esse resultado, com o resultado dessa matriz de distâncias, eu já vou fazer o... O agrupamento. Né, no caso aqui é agrupamento hierárquico. Aí, eu vou salvar isso com o nome tri, árvore, né. Então, vamos rodar aqui esse comando todo, né. Pode selecionar ou pode só posicionar o mouse aqui. O cursor, né. E rodar. Aí, ele rodou. Aí, vamos dar uma olhada no que é tri, né. Seleciona o tri aí. E roda. O que é simplesmente isso aqui, ó. Um agrupamento hierárquico que mostra aqui só as especificações aqui. O método usado, a distância usada. Ele usou a distância euclidiana. O número de objetos, só as especificações do que que ele criou. Aí, a gente pode fazer o gráfico. Aqui, eu gosto de separar isso aqui para ficar mais visual. Então, com esse comando aqui, ó. Es filo. Eu coloco o resultado tri aqui dentro, ó. Aí, eu rodo. Aí, vamos selecionar aqui o... Isso aqui. E vamos ver o que ele mostra. Ele mostra aqui, ó. Uma árvore filogenética. E é por isso que a gente falou, né. Esse tipo de índice aqui, ele é muito relacionado à análise filogenética. Ele calcula essas distâncias na árvore. Aí, o que que ele faz? Lembra que eu falei? Ele pega aquele dendograma. Vocês lembram do dendograma, né? Aquela árvore com os ramos e com as espécies nas extremidades, né? A gente mostrou lá. A gente calculou uma matriz e da matriz a gente calcula... Oi, Evaldo. Só um pouquinho. Pode falar. O que foi calculado aí foi uma matriz filogenética. Ou não? Foi só uma matriz com base nos traços funcionais. Aí, ele construiu uma árvore de distância entre as espécies com base nos traços funcionais. Nas distâncias dos traços funcionais. Tá bom. Beleza. Isso aí mesmo. Ah, aqui ele calcula a árvore, né? A árvore filogenética. Ops. Mas essa árvore foi construída com base nos traços. Exatamente. Com base nos traços. Então, ele considera a distância entre as espécies se baseando nos valores dos traços. E aqui ele faz aquilo que a gente falou, né? Que é o índice em si. Que é a soma do comprimento dos ramos dessa árvore. Ele usa essa função aqui. O que PD quer dizer, inclusive, diversidade filogenética. Não tem como plotar o 3... Calma aí que eu vou... Ah, tá. Você vai fazer. Então, aqui ele pega esse tri, ó. Que é o resultado aqui do... Da árvore filogenética. E ele coloca aqui. Aí, ele pega a planilha de abundância. Os dados de abundância que a gente chamou aqui, ó. Aqui em cima. Esse é a bunde 2 aqui, ó. Que é a planilha da abundância. Então, a gente roda isso aqui. Aí, a partir disso, a gente já pode fazer o gráfico. Né? Mas só vamos... Dar uma olhada. Aí, ó. O que ele faz esse... Esse PD aqui? Esse cálculo de soma dos comprimentos dos ramos. Aí, ele mostra esse resultado aqui, ó. Aí, isso aqui, ó. É pra cada parcela, né? Você tem 75 parcelas. Então, ele faz um valor de diversidade pra cada parcela. Aqui é o que a gente precisa. Certo? E aí, pra isso, você usa a abundância. E a árvore. Aí, a gente pode fazer o gráfico com o comando plot. Plot. Aí, você coloca o fd aqui dentro. Que é esse resultado daqui. Então, vamos lá fazer o plot. Ah, esse plot aqui... Não é esse plot aqui, no caso, né? Esse plot, ele só mostra a relação entre o... Eu esqueci de falar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ele coloca duas colunas, né? A diversidade funcional, que é o PD aqui. E a riqueza de espécies. Esse é SR aqui. Espécies richness. Ou seja, tá mostrando... Tem uma relação entre diversidade funcional e riqueza de espécies. Exato. Aí, você plota esse data frame aqui, né? Olha lá, ó. Aí, ele mostra que tem uma relação entre riqueza de espécies e essa diversidade funcional. Uma relação muito boa aqui. Dá pra... Aí, eu posso fazer uma regressão aí, né? Dá pra explorar, né? Pode, pode. Aí, você pode fazer. Ah, beleza. Isso aqui é só pra gente mostrar que tem uma relação, né? Tá aumentando uma com a outra. Aqui, sim, a gente vai plotar a árvore. Aqui, você pega o resultado aqui da árvore. Coloca aqui. E isso aqui é só especificações do gráfico mesmo, né? É... Configuração do gráfico. Depois eu falo aqui. Aí, roda. Aí, vai mostrar... O gráfico. Aí, vamos dar um zoom aqui, ó. Aqui, a distância entre as espécies. É por isso que ele... É relacionado com a filogenia. Porque ele calcula essas distâncias dos ramos aqui do dendograma. Esse rangue aqui é só pra... Pra formatar aqui a posição dos nomes. Ali, as espécies que estão mais próximas são funcionalmente mais similares. As que estão em grupos diferentes são... Aí, o que o Victor vai tentar fazer, pessoal, com vocês, que é interessante, é pegar essa árvore que é gerada aí. No funcional. E cruzar com a árvore filogenética mesmo. Uma árvore filogenética datada. Isso. O que se espera é que... Essa árvore gerada pelo... Se esses traços funcionais são conservativos, né? Explicado pela... Vamos colocar assim, pela filogenia. A árvore filogenética, ela vai ser igual à árvore do funcional. Quando você cruza, elas têm que estar relacionadas. Tem que ter uma relação entre essas duas árvores. Isso aí. Então, aqui é bem simples de fazer, né? Esse grupo não tem dificuldade. Vocês conseguiram fazer? Todo mundo? Sim. Ok. Oi, Evaldo. Oi. Vamos dar um intervalinho? Ah, vamos. Um intervalinho de... Já são quase nove, né? Nove... Aqui já é nove e quarenta e cinco. Aqui é oito e quarenta e cinco. Não, não. Beleza. Vamos fazer um intervalinho de dez, quinze minutos para comer alguma coisa, tomar um café e a gente volta. Aí eu vou interromper a gravação para fazer igual ontem. Beleza, então. Ok. Muito bem, gente. Obrigado.